Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou te ensinar uma receita deliciosa e tem origem lá na Polônia. Uma torta rústica de creme. Uma massa muito simples de fazer, fica bem levinha, faz lembrar um pouco a massa de bomba eclair. E o recheio é um creme delicioso. E olha, eu posso te garantir que essa receita é muito barata e simples. Tenho certeza que você possui os ingredientes aí na sua casa. Eu vou te apresentar todos e aqui na descrição você vai encontrar a quantidade. Para a massa nós vamos precisar de farinha de trigo, manteiga sem sal, água, leite, fermento químico, aquele próprio pra bolo, sal e ovos caipiras e orgânicos da marca Label Rouge. Você conhece a Label Rouge? É demais! Esses ovos são de extrema qualidade, livre de transgênico, de agrotóxicos, deliciosos. Olha que jama vermelhinha e que clara consistente. É com esse ingrediente de qualidade que nós vamos dar a estrutura da massa. Aí para o recheio nós vamos precisar de leite, farinha de trigo, açúcar, manteiga sem sal, dois ovos caipiras orgânicos Label Rouge e essência de baunilha. Aí nós vamos ter uma base, um recheio e outra base, que é a mesma receita da massa. E por cima açúcar de confeiteiro para dar aquele toque todo especial. Está pronto com essa receita? Então lápis e papel na mão, que agora eu vou te ensinar uma delícia de torta rústica de creme. Vamos começar pela massa. Em uma panela nós vamos derreter a manteiga e adicionar a água e o leite. Quando o leite abrir fervura, nós vamos misturar o sal na farinha e o fermento químico. Vou dar uma leve mexida e adicionar de uma só vez aqui nesse líquido ainda quente. Nós vamos cozinhar por aproximadamente três minutinhos. E nós teremos esse resultado. Perceba que a massa se junta, solta do fundo e da lateral. Não tem mais nenhum pedaço de farinha. E agora nós vamos esfriar em uma batedeira e adicionar os ovos. A massa deu uma leve esfriada. Eu fui fazendo esses movimentos. Perceba que ela começa a ficar um pouco mais firme. E agora eu vou adicionar na batedeira. Esse aqui é o batedor raquete. Ele é próprio para massa leve. Então não é para utilizar o globo nem o gancho. É esse aqui. Vou colocar toda a massa na batedeira. Vou ligar em velocidade mínima e vou adicionar um ovo por vez. Então aqui está um pouquinho morna. Eu vou bater 30 segundos para dar uma leve esfriada. Vou adicionar um ovo e assim sucessivamente. Antes de adicionar o último ovo, eu vou dar uma raspada pegando toda essa massa que fica embaixo. Vou continuar batendo. Olha que cor linda. Você só consegue essa cor com o ovo caipira orgânico da Label Rouge. Então, eu aumentei um pouquinho a velocidade. Olha como a massa já vai ficando mais homogênea e cremosa. Vou raspar novamente para pegar toda a massa que ficou presa aqui embaixo da tigela. E vou bater por mais 30 segundos em velocidade média. E esse é o resultado final. Olha que massa linda. Agora nós vamos adicionar na assadeira. Agora eu dividi a massa em duas partes iguais. Você pode fazer isso em uma balança. Facilita bastante. Pesa um montante da massa e divido por doce. E agora eu tenho aqui duas assadeiras. Esse aro é de 24 cm por 5 cm de altura. E eu cortei uma folha de papel manteiga com o mesmo diâmetro da base. Se você tiver apenas uma assadeira, não tem problema. Aça a primeira massa e depois faz o processo novamente. Como eu tenho duas iguais, eu vou assar no forno juntos. Então basicamente eu vou adicionar a massa aqui e espalhar com as costas de uma colher. Depois que você espalhar bem a massa, você vai perceber que é um pouquinho irregular mesmo. Não tem problema um lado ficar um pouco mais alto que o outro. Porque essa torta é rústica. Isso aqui depois que sair do forno vai crescer e vai ficar parecendo o topo de uma montanha. Vai ficar lindo. Então eu vou adicionar essas duas assadeiras no forno, 200 graus, já pré-aquecido. E vai assar por aproximadamente 20 minutos. Até você perceber que isso vai estufar e ficar bem corado. Agora, enquanto a massa assa, nós vamos preparar o recheio. Em uma panela, nós vamos quebrar os ovos. Olha que lindo, esse da Label Rouge vai trazer uma consistência maravilhosa para esse creme. E aí, eu vou dar uma leve mexida com o batedor de ovos, mas o fogo ainda não está ligado. Agora, eu vou adicionar o açúcar. E vou misturar bem. E agora, a farinha de trigo. Depois que isso tudo estiver bem homogêneo, sem nenhum grânulo de açúcar e farinha aparente, eu vou adicionar o leite. Vou mexer e vou cozinhar em fogo baixo por 5 minutos até engrossar. E no fim, eu vou adicionar a essência de baunilha. E o creme vai ficar nessa consistência. Ele começa a soltar um pouco do fundo e da lateral. E agora, nós vamos desligar o fogo e adicionar a essência de baunilha. E vamos levar isso aqui para gelar, porque a segunda etapa do creme é feita com manteiga batida. E para a gente misturar, nós vamos precisar fazer com que essa etapa aqui se esfrie. Só que antes de levar para gelar, nós vamos peneirar e adicionar em uma travessa. Uma travessa comprida, grande, para que esfrie mais rápido. Então aqui, eu vou despejar o creme. Se ficou alguma parte queimadinha no fundo, a gente vai retirar agora. E aqui eu vou espalhar bem e eu vou cobrir com um plástico. Porque todo creme à base de amido, quando vai para a refeixeração, acaba criando uma película. Então, quando a gente encosta um plástico aqui nesse creme, a película não se forma. Então, pode ser um plástico filme, pode ser um plástico próprio para embalar alimento, aqueles saquinhos. O importante aqui é ele encostar. Não tem problema achar que vai grudar, é normal. Mas, depois que isso refrigera, ele solta inteirinho. Isso aqui vai ficar na geladeira por pelo menos uma hora, ou você pode adicionar no freezer por 20 minutos. Enquanto o creme esfria, eu vou bater a manteiga na badeveira com o batedor globo, até ficar bem clarinha e triplicar de volume. De vez em quando, eu vou parar, dar uma mexida embaixo, porque às vezes não se mistura, porque essa quantidade de manteiga é pequena. E continua, fazendo mais ou menos de 3 a 4 vezes o processo. Velocidade média. E esse é o ponto que a gente precisa. Está vendo? Bem macio, branquinho. E aí nós vamos misturar no outro creme frio. E olha como é que fica a massa quando a gente tira do forno, ó. Bem moreninha, principalmente na lateral, e bem inflada. E agora nós vamos esperar esfriar, e é normal ela dar uma murchada. Então, enquanto o creme está refrigerando na geladeira, nós vamos deixar a massa esfriar. Então, aqui eu já tenho as duas massas, e eu retirei o papel manteiga, depois que esfriaram. E aqui eu tenho o creme que já firmou, e a manteiga batida. Vou misturar, agora, essa etapa do recheio, e vou montar a torna. Para montar, eu vou utilizar a mesma assadeira, que eu lavei, sequei, coloquei uma base de massa, e aí eu vou entrar com o recheio. A gente monta na assadeira, porque ele fica mais fácil, não fica caindo na lateral. Faz com que ele fique com a lateral bem definida. Você pode montar direto também, mas na assadeira é mais fácil. Então, ó, aquele primeiro creme gelou e firmou, e agora eu vou adicionar a manteiga e mexer. Pronto, agora eu vou adicionar esse creme na base, e depois eu vou entrar com a tampa. A gente vem aqui com o dedo limpo, e retira todo esse excesso de creme, que ficou aqui na lateral. E aí a gente vai entrar com a tampa. A gente vai arrumar aqui, pegando bem a lateral, e depois, ajeitando aqui no centro. Vai dar uma leve apertadinha, pra fixar bem o creme na tampa também. E é isso. Agora chegou a hora de desenformar. Então, nós vamos passar uma faquinha em toda a lateral. Vamos pegar uma xícara, um copo, uma tigela, alguma coisa que seja menor que a assadeira, porque ajuda na hora de desenformar. E vamos passar para um prato. Olha que linda! E agora, nós vamos finalizar com açúcar de confeiteiro, polvilhado através de uma peneira, que homogeniza mais fácil. Então, só dá uns toquinhos, que ele vai saindo de forma bem longe. Olha que linda! Que rústica! E tá pronto! Agora, eu vou cortar uma fatia, pra que você visualize por dentro. Olha essa textura do recheio. E essa massinha fininha. Hum! Já pensou o sabor disso aqui? Fala sério! Que receita é essa? Simples! E olha isso! Olha a textura desse creme. E é claro, que eu vou ter que comer um pedaço, pra você ficar com vontade. Olha isso! Essa massinha que tem embaixo e em cima, bem fina, se desmancha e se mistura com o creme. Levinho, airado. Hum! 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 Delícia faz lembrar um pouco o sonho de caldaria, mas não tem o mesmo sabor. A massa é outra, não é frita. O creme é bem levinho, pouquíssimo açúcar, não tem gosto nem cheiro de ovo. Aliás, com ovo de qualidade da Label Rouge não tem como ficar ruim, né? Olha isso aqui! Hum! 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 Eu juro, é uma das melhores sobremesas que eu já comi na minha vida. E com certeza, amanhã na geladeira vai estar ainda mais saborosa. E é isso! Espero que você tenha gostado dessa torta rústica de creme. Curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, familiares e até!